Se estou na solidão, então cadê você? Ah, se ela soubesse como é grande a minha dor Teria ao menos consideração Cruzar os braços não é solução Quem vê de fora vê outra intenção Pessoalmente eu quero lhe falar Sinto frio nesta solidão Quero aquela antiga emoção Entre a cruz e a espada estou Sem amor não sei viver Se fico com você eu posso até sofrer Se fico sem você eu sofro muito mais Entre a cruz e a espada estou Sem amor não sei viver Se fico com você eu posso até sofrer Se fico sem você eu sofro muito mais Laraiaraiaraiaraiaraiarauê Estou na solidão, então cadê você? Laraiaraiaraiaraiarauê Estou na solidão, então cadê você? O dia está vazio sem você A fase de carinho acabou Se ela soubesse como é grande a minha dor Teria ao menos consideração Cruzar os braços não é solução Quem vê de fora vê outra intenção Pessoalmente eu quero lhe falar Sinto frio nesta solidão Quero aquela antiga emoção Entre a cruz e a espada estou Sem amor não sei viver Se fico com você eu posso até sofrer Se fico sem você eu sofro muito mais Entre a cruz e a espada estou Sem amor não sei viver Se fico com você eu posso até sofrer Se fico sem você eu sofro muito mais Lá 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 uê Se estou na solidão então cadê você? Se estou na solidão então cadê você? Lá 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 uê Se estou na solidão então cadê você? Lá 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 uê Se estou na solidão então cadê você?